Salve, salve, concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o Felipe, co-produtor do canal Estratégia para Concurso, e vou falar para vocês hoje sobre a mudança de locais de prova de alguns municípios do país. Então, vamos para o vídeo! As provas do concurso IBGE para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador serão aplicados no próximo domingo, dia 10 de abril. Os locais de prova já foram divulgados pela FGV, mas a banca mudou alguns locais para ambos os cargos. O comunicado está no site da Fundação que indica alterações na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Ceará Mirim, Rio Grande do Norte e Cruzeiro do Sul, Acre. Então, esse é o comunicado que eu tinha para dar para vocês hoje. Se por algum acaso você quiser saber mais detalhes sobre a mudança no local, é só acessar o link aqui na descrição, que eu vou deixar o site da FGV dizendo as mudanças que foram feitas, tá certo? Então, essa era a notícia que eu tinha dado para vocês, pessoal. Agradeço a todos que vêm acompanhando o canal. Até a próxima! Valeu!